Do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, eu acredito na ciência também como um fator de inclusão e a gente tem buscado sempre que essa inclusão seja genuína, que essa inclusão possa existir realmente, que nossos alunos possam vivenciar isso no seu dia a dia acadêmico. O Hospital de Escola da URCAMP tem atendimentos em várias áreas, na área de neuro, de ortopedia e traumatologia, ambulatorial e ele é voltado principalmente à prática dos profissionais, dos futuros profissionais de fisioterapia e atende toda a comunidade. É um tratamento gratuito, prestado às pessoas que necessitam de se reabilitar algum movimento, até mesmo a marcha. A gente tem várias situações aqui no serviço de atendimento à comunidade. Hoje, existe um novo conceito em fisioterapia, um resgate de um conceito, na verdade. A nossa ciência, dentro da fisioterapia, é um movimento. E quando a gente fala de funcionalidade, a gente fala do resgate do movimento. E nós, na fisioterapia, de repente, estamos passando por um momento de resgate da nossa ciência, que é o movimento. Sim, a gente, quando começou, era um curso que a maioria dos nossos professores ainda eram os médicos. E agora a gente vê que o curso de fisioterapia tem só a fisioterapeuta dando aula. Isso aí é muito importante, porque entra muito dentro da nossa profissão. E é uma forma do que foi evoluída a própria fisioterapia. Agora, todos os médicos prescrevem e cada vez mais a fisioterapia demonstra e se dá muitos resultados muito melhores, tanto na prevenção como na profilaxia de muitas doenças também. Eu me orgulho também da URCAM, porque eu sou oriunda da URCAM. E eu tenho uma vida profissional já há 30 anos. E eu acho que grande parte disso foi graças à minha formação. Eu vejo a minha área como uma área que tem muitas coisas a conquistar ainda. E que a gente já falou sobre isso muito tempo atrás e agora a gente está tendo que retomar e revisar nossos conceitos e revisar tudo o que a gente fez até hoje. E juntar, realmente, ortopedia, neurologia, intensivismo, paciente crítico, cardiologia, pneumologia, porque a gente não trata uma pessoa de forma isolada. A gente trata um ser humano e esse ser humano tem que voltar à sua vida normal depois desse evento que o levou a ser um paciente crítico, com toda a sua capacidade funcional. Ou com capacidade de regressar e retomar a sua capacidade funcional após um processo reabilitativo. É sair dos muros da universidade e vir para a comunidade fazer o seu papel social. E também a experiência para o aluno, para o aluno se sentir apto, quando ele estiver formado, para poder também chegar nos domicílios e ter essa prática. E isso a URCamp vem proporcionando efetivamente para os alunos do curso de fisioterapia. É uma prática para o aluno e um benefício para a família e para o paciente que está sendo atendido aqui na sua casa. O melhor é bom. O excelente melhor. Não vai na União de Pessoal de hoje, para o caminho e tudo. Isso permite que os alunos desenvolvam habilidades e competências nas diversas áreas da fisioterapia.